E aí pessoal do Canaltech, tudo bem com vocês? Hoje nós temos um CT Responde de novo feito com vídeo, com uma forma bem bacana para mandar suas perguntas. Eu tenho um Léo aqui e já vou explicar porquê. Essa é a pergunta do Rafael. E aí galerinha do Canaltech, meu nome é Rafael e eu gostaria de saber dicas para poder tirar uma boa foto na câmera traseira de um celular de 5 megapixels. E qual é o melhor aplicativo para poder tirar essas fotos? Se o aplicativo de câmera já do celular já é bom ou se existe um aplicativo melhor para poder tirar essas fotos nessas condições de 5 megapixels, poder melhorar a foto. E é isso aí, obrigado. Bom Rafael, você não deu muita informação a não ser a resolução. Resolução sozinha não quer dizer apenas o tamanho da imagem, o tamanho físico da imagem. Eu trouxe o Léo aqui porque ele é o nosso fofógrafo, nosso fotógrafo fofo. E ele vai dar umas dicas mais ou menos sobre o que fazer com um smartphone que tem 5 megapixels na traseira. De novo, você disse apenas isso. Não dá para saber a lente, enfim, tem várias coisas que trabalham para a qualidade que na verdade o megapixel é meio que o menor deles, o menor dos pontos ali. Acima de uma quantidade ele meio que não atua na... Verdade, também depende um pouco do uso, né? Então se você não tem o costume de imprimir muita foto ou imprimir num tamanho pequeno, tipo 10 por 15, Às vezes a quantidade de megapixels lá em cima, muito alto, não faz tanta diferença para você. O que a gente pode ter de conclusão é que sendo um celular de 5 megapixels, ele provavelmente tem os outros componentes dele também um pouco mais simples, né? Sim, com certeza. E lembrando que a quantidade de megapixels não faz tanta diferença, A HTC lançou em 2013, bem para trás, o Ultra Pixel, que tinha 4 megapixels numa câmera quando o mundo trabalhava com 8 ou mais megapixels. O que ele fazia é trazer um pixel muito maior e aí ele, por mais que não tenha ali, ele não tinha uma versatilidade para poder tratar a imagem, Porque ela era muito pequena, 4 megapixels, para você dar um crop, alguma coisa, você começa a perder. Mas ele ganhava mais luz entrando, porque além da informação, entra mais luz. Ok, partindo do pressuposto que você falou, que eu acho que é o que você tem, Rafael, Que é um smartphone mais simples, ele tem uma lente não tão bacana, ele não tem um sensor muito potente, Você vai ter que meio que tentar driblar um pouco a economia que existe no smartphone, que chega na câmera também. E quais são as dicas que você dá para ele, que na verdade serve para qualquer smartphone, Seja esse de 5 megapixels, seja um iPhone X, um S9 Plus, um Note 8, um G6, enfim, qualquer um. Quais são as dicas? Exatamente, a primeira delas é muito básica, muito simples, mas olha, acredite que ela é realmente muito importante, Que é limpar a sua lente. A gente pega o celular muitas vezes na mão, a gente coloca no bolso, coloca na mesa, E a lente acaba se sujando, é normal. Então, às vezes o celular já não tem uma lente muito boa, com uma definição de detalhe muito boa, E se ela estiver suja, pior ainda. Então, às vezes a sujeira é bem perceptível, você dá uma olhada, parece que está limpo, Mas passa um paninho em cima, pode ser a camiseta até, né? Mas isso já faz uma diferença enorme, acredite. Sim, a imagem fica até mais nítida, né? Porque o suor deixa a imagem mais borrada, você perde detalhes, né? Então, se a câmera já não é uma câmera exemplar, já não tem muitos atributos, Não vamos estragar mais ainda a foto com esse probleminha que é tão básico, né? Então, limpe sempre a sua lente. Bom, se o seu celular é de entrada, provavelmente ele também não tem uma boa performance no escuro, em luz baixa. Então, para driblar esses problemas, para a foto não ficar tremida, a gente tem que recorrer a outras coisas, né? Às vezes usar uma iluminação externa, de repente uma lâmpada de casa, ou até uma lanterna de um outro celular, isso já ajuda muito. E também, se ele, como eu falei, se ele é de entrada, a lente dele provavelmente não tem uma abertura muito grande. Daí, o que você precisa é sempre apoiar o celular em alguma superfície, como se fosse um tripé. Ou se você estiver fotografando com a mão, sempre tenta apoiar na sua perna, sabe? Tenta sempre... não... Apoia na mesa, apoia no parapeito, alguma coisa, para que você fique firme, né? É mais ou menos isso que você quer dizer, né? Se você está agachado, aí sim você pode apoiar na sua perna, né? Senão ia ficar muito estranho. É, sua perna no alto. Se você apoia o seu cotovelo na sua perna para fotografar, já faz uma baita diferença. Você consegue colocar um eixo ali e ficar bem mais fácil para tirar essa foto sem tremer. Então essa é uma dica, porque a gente sabe que um celular, para ter uma boa performance no escuro, ele precisa ter várias características que estão mais lá naquela classe dos smartphones mais premium, né? Sim, que aí, como ele tem uma lente escura, ele vai aumentar ISO, vai gerar ruído. Sempre vai gerar, então é uma característica do seu hardware, não é do aplicativo, ele não tem como fugir disso. Na verdade tem, só que aí você transforma a foto em uma aquarela, né? Sim. E aí, óbvio que isso ainda é pior do que o próprio ruído, você perde informação. E aí também ele aumenta o tempo de exposição. Então por isso que o Léo falou de você ficar firme, porque como ele vai aumentar o tempo de exposição, qualquer objeto fica borrado na tela, na tela não, na imagem, né? Então, com mais travado você estiver e o objeto tem menos movimento, nesse seu caso, que a gente está chutando, tá? Como você não deu as informações, a gente está chutando que esse é o cenário. Então nesse cenário você tem que tentar se travar. Mas tem duas dicas, né? Sim, com certeza. Só que essas dicas também, aí a gente pode aplicar para qualquer outro smartphone, qualquer outro aparelho, que são mais regras de composição, né? A gente não tem regras para se seguir e tudo mais, mas a gente pode utilizá-las ao nosso favor para deixar uma foto mais interessante, né? Seu celular provavelmente deve ter aquelas linhas de orientação, que a gente chama de quatro terços. Ali a gente consegue ter várias indicações se a gente está deixando o horizonte torto, se a gente está posicionando as coisas de uma maneira mais harmônica dentro de uma imagem. Então, por mais que o celular seja de entrada e tudo mais, mas a gente normalmente tem essas linhas aí de apoio, que a gente fala que são os quatro terços. E a gente pode usar para deixar a composição mais dinâmica, tirando às vezes um pouco aquele objeto do centro. Tudo isso ajuda a deixar uma foto mais interessante e aí não importa que equipamento você tem, né? Mas a foto vai ficar mais interessante. E aí tem o... Como você pode fazer isso? De novo, julgando que você tem um smartphone mais simples, o aplicativo de câmera tende a ser mais simples. E a segunda pergunta foi essa. Qual aplicativo de câmera utilizar, se o nativo ou um terceiro? Um terceiro para você é... Muito provavelmente você tem um Android. Até tem iPhone com 5 megapixels, mas eles são muito antigos. Estão muito para trás. Então, se for um Android, você tem um aplicativo chamado Open Camera. Open Camera, ele é gratuito e nele, se no seu aplicativo nativo não tem essas linhas que o Léo falou, você consegue colocar as linhas, ele coloca HDR, ele coloca vários recursos extras, mas ele não faz mágica. Ele adiciona recursos, adiciona filtros, só que ele não vai melhorar a foto porque ele não tem como trocar o hardware. O hardware já está limitado ao que ele pode fazer. Não adianta você colocar um outro aplicativo. Infelizmente, a melhor escolha, com certeza, seria o aplicativo do Google de foto, porque como ele manda para a nuvem e faz o processamento na nuvem, com a inteligência artificial, uma série de coisas, ele consegue sim melhorar uma imagem. Tanto que no Pixel 2 a gente viu o milagre que ele faz com o HDR, com uma série de coisas, que até o desfoque, o modo buquê, com uma lente só, ele consegue identificar o objeto, e entender o que tem que ficar na frente e o que tem que ficar atrás. Então, assim, infelizmente esse aplicativo foi removido da Play Store, então não dá para instalar. Se um dia, se nesse momento que você está assistindo esse vídeo, no futuro, que não é 2018 que a gente está agora, ele foi liberado novamente, baixa porque é a melhor opção possível. É o melhor aplicativo para câmera, mas está limitado aos pixels, pelo menos até agora, está limitado. Não era e ficou. Então, infelizmente, é assim. Open Camera é o que eu posso te recomendar, que é bom dar uns recursos extras. Se o seu não faz, mas geralmente o aplicativo nativo do smartphone é a melhor escolha, porque ele tem acesso a todos os recursos da câmera de forma direta. Ele não precisa passar por cima de alguma coisa para chegar lá. Então, se o aplicativo nativo faz, ele tende a fazer melhor do que você colocar algo por cima. Então, essa é a dica. Utilize o seu aplicativo nativo. Se o Google Camera estiver disponível, baixe ele. E se você ainda quer um terceiro, o Open Camera é gratuito, normalmente, e é só instalar em uma boa e usar. E isso me deu uma ideia bastante interessante sobre um dica de app que a gente pode fazer com aplicativos para foto, para substituir a sua câmera, o seu aplicativo de câmera nativo. Então, aguenta aí que logo mais a gente vai soltar um dica de app sobre isso, dando dicas de mais do que só um, não só o Open Camera, mas pelo menos alguns aí para poder escolher qual é melhor. Beleza, então essa foi a pergunta de hoje. Pode ser a sua no próximo Canaltech Responde. E é só você enviar, publicar no Instagram, Nano Stories, tem que ser no Instagram, com a hashtag Canaltech Responde. Apareceu aqui embaixo, Canaltech Responde, tudo junto. Que a gente consegue pegar e mostrar para todos os nossos, nossos acompanhantes, Nossa Senhora, acompanhantes não, pelo amor de Deus. Nossos, nossos fãs. Enfim, a gente mostra para todo mundo aqui o seu vídeo, o seu gravou. E por que, Fogaça, por que não dá para ser no Stories? É simples, Stories fica por 24 horas, se você colocar por lá com hashtag, a gente sim consegue encontrar, mas é mais difícil de tirar, não tem como baixar. E, por exemplo, no final de semana nós não trabalhamos, então se você mandar um Stories na sexta de noite, na segunda-feira a gente não vai ter nem notado que você enviou esses Stories. Entendeu? É justamente por isso. Então, manda no Instagram aí, coloca Canaltech Responde na hashtag faz a pergunta em vídeo, que a próxima pode ser sua. Até a próxima e tchau. Tchau.